Fala galera, beleza? Então é começar mais um vídeo aí né, tô aqui na Campinas né, que é perto da Cassini aqui né, perto da Mercedes também Vou carregar na Carry né, e como vocês podem ver aí, tô esperando aqui pra carregar, tá escuro, deixa eu ver aqui se vocês conseguem me ver Então, aí eu tô aguardando aqui pra carregar pra 3 corações né, é uma transferência Tava agendado aí pra 2 horas aí, mas eu tô aguardando aí, vamos ver o que que dá, antes de mais nada aí galera É, você que tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez aí, se inscreve lá, dá uma moral pra gente aí né, compartilha os nossos vídeos aí Né, que a gente, a cada dia aí a gente vai postando alguma coisa diferente aí né, e vai compartilhando com vocês aí E comenta também né, dá dica pra gente, porque a gente também tá aqui pra aprender né Vamos ver se vocês conseguem ver lá, ó lá no fundo lá tá a Cassini, lá embaixo tem a Carry Eu tô longe porque, porque não tinha lugar pra parar né, mas assim que eu postar lá pra carregar lá, se der eu faço um vídeo aí E mostro pra vocês aí, beleza galera, que é daqui a pouco aí É galera, um pouquinho do carregamento aqui pra vocês aqui Tá, tá escuro Mas aqui os paletes tá aqui ó Tá um pouco escuro porque minha carreta tá sem Tá sem volta, tá sem, tá sem luz Sem lâmpada, ó Mas os paletes já tá aqui Vou deixar um pouquinho aqui, que eu não sei se pode filmar Entendeu? Então vou deixar a menina mais baratinha aqui Sem, sem ninguém ver, tá Hum Eu tô até te viu, rapaz Chuvinha Chuvinha Aqui, aqui eu tô Não pode Só pra vocês verem Vai descargar Mais um pouquinho aí, depois eu filmo mais galera Fala galera Fala galera Beleza, beleza É, finalizando aí a Carga que eu carreguei ontem em Campinas Né, deixa eu tirar a máscara aqui Tô dentro do caminhão Bater um papo aqui com vocês aqui Né, eu tô Eu tô dentro do caminhão aqui Tenho encostado na doca Vou descarregar, ó lá Ó Dentro da empresa E não pode filmar aqui Né, eu tô finalizando aí Né, mais um contrato aí Agora ver pra onde que eu Que eu vou aí acelerar, né Tô aqui em três corações Aqui na terra do Pelé Terra do Pelé Aqui pra descarregar E ver se eu arrumo mais alguma coisinha aí Vamos acelerar Porque Esse caminhãozinho aqui Ele Me deu um prejuo aí Agora não tem mais o que conversar não Agora é botar pra Botar pra acelerar mesmo Botar pressão aí Galera, obrigado aí Porque Quem tá assistindo esse vídeo aí Quem é a primeira vez Se inscreve aí no canal da gente E dá uma força aí, né Vamos ver aí pra onde que Que vai ser o nosso próximo destino, né Hoje eu não tô sozinho Eu tô com a minha esposa hoje Ela tá passeando aqui Já tá braba Porque Ficou lá do lado de lá De fora da firma lá Não pôde entrar Mas galera Se inscreve aí no canal aí A gente tem Instagram também Anderson na estrada SP75 Vamos aí Fortalecer esse canal aí Pra gente Cada dia mais aí Crescer, beleza? Então galera Valeu Até o próximo vídeo aí